E aí galera, beleza? Seguinte, você tá vendo esse vídeo na data 19 de setembro, mas nós fizemos esse vídeo na Shimano Fast. Então estamos aqui na Shimano Fast e um lançamento incrível da Free Force pra vocês. Tá sendo lançado oficialmente pela Free Force na data de hoje, na data que você tá assistindo o vídeo, ok? Então vamos lá, o Léo vai apresentar pra gente a linha Start da Free Force, bacana. Léo, toma as rédeas aí e toca o marco. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Bom, a linha Start, ela é um marco aqui pro trabalho da Free Force, né? Como a gente tem no próprio slogan, Start é a sua liberdade. Por quê? É um produto que foi muito bem pensado pra atender diferentes gostos e diferentes estilos, diferentes gêneros, tá? Vamos começar aqui pela camisa. Vou pegar uma camisa feminina aqui como exemplo. Bom, a camisa Start, né? A nova camisa Start, a gente pode começar falando da questão das cores. A Free Force lançou uma coleção que tem opções de camisas mais tradicionais, cores mais sóbrias, tá? Pra quem gosta de uma coisa mais conservadora, mais discreta. Mas ao mesmo tempo temos também esses designs que são mais arrojados, mais modernos. Uma coloração super alegre, né? Então pra agradar todos os gostos. Uma outra coisa super importante na camisa Start. Aqui é um exemplo de camisa mais sóbria, né? Já uma única cor, né? Aí assim, o que eu posso também falar que é muito legal na linha Start. Nós temos uma camisa que é construída com tecidos super elásticos, com um propósito, tá? Essa camisa, ela tem o conceito outfit. O que isso significa? Ela mesmo na sua modelagem base, ela é uma camisa mais relaxada, mais confortável. Mas se você quiser uma camisa mais aero, mais justa, é só você escolher um tamanho menor, que toda a estrutura da camisa, tá? Manga, zíper, ele vai dar certinho, vai vestir certinho, mas naquela pegada mais fit. Esse conceito a gente chama de outfit, tá? É uma camisa que tem quatro tipos de tecidos diferentes. Aqui na frente é mais aberta pra respirabilidade. Aqui nos ombros é mais elástica pra mobilidade. Tem fator UV aqui nos ombros. Nas costas nós também temos proteção UV. E uma coisa que é legal, sabe o que é, Herbert? Aqui a gente tem uma elasticidade horizontal maior e vertical menor. Isso pra você não ficar com aquela camisa, quando você coloca alguma coisa no bolso, pra não dar aquela baixada, sabe? Pra camisa ficar no lugar. E aí, além disso, né, nós temos os bolsos que também tem a trava inteligente. Você coloca um pertence aqui e ele tem uma travinha. Tá? Esse bolso é super fácil de acessar na hora que você tá utilizando. Você tem aplicação de silicone na parte traseira do elástico, né? E todos os detalhes de acabamento free force. O zíper é inteligente. Ele também é discreto aqui, né? Tem protetor de lapela, tá? Então... Aqui dentro também tem um protetor, né? Aqui dentro também tem um acabamento. Né? Pra não causar desconforto, zíper. Então assim, a gente tá fazendo o pré-lançamento da linha aqui no Shimano Patch. Mas na data do vídeo, a gente vai tá já lançado pro público esse produto, né? Uma coisa que eu acho bacana, galera, é o bolso dela. Ele tem um bolso central um pouquinho mais alto. Então a galera que tem celulares maiores aí, fica bacana. Não fica o celular pra fora aqui. Tem gente que tem medo que o celular caia. Aqui também tem o refletivo. Tem os refletivos de segurança. Os refletivos aqui, bem bacana. Essa é a feminina, né? Temos diversas opções de cores, como eu falei, né? É uma linha que tá bem completa. Aí na linha masculina também nós temos cores sóbrias e também as cores mais modernas, tá? Uma coisa também legal de falar das cores. O processo de sublimação, que é onde a gente coloca a cor na camisa, da Free Force é bem diferenciado. Porque além dos insumos serem geralmente importados, tá? O nosso maquinário, ele penetra mais a cor no tecido. Então ela fica uma cor mais viva. Então assim, é uma cor bem bonita. Não fica esbranquiçado quando você estica, tá? E tem maior durabilidade. Uma vida útil maior, né? Não tem perigo de ficar desbotando com as lavagens. É, é uma camisa que você vai ter por um bom tempo aí. Uma parada que eu achei muito bacana, galera, foi a questão da gola. Então ela é uma gola meio invisível, né? A parte da frente da gola tem um acabamento bem bacana. Assenta bacana. Então aqui a gente pode ver, ó, que a parte da frente da gola aqui na imagem, ela tem realmente um diferencial aí e se encaixa muito melhor ao corpo. E aí a gente também tem a linha de baixo da linha Start, né? É o bretel Start ergonomicamente construído, né? Então pra posição de pedalada, como toda linha de baixo Free Force, tá? É um bretel que vai ter alta compressão e ele tem um tecido que é 100% opaco. Então você não vai ter transparência. É zero transparência. Você não precisa se preocupar com o tecido que tá mostrando a sua pele, né? Esse aqui é um bretel masculino. Costura plena. Costura aqui de três pontos também no forro, traz mais conforto. E o forro dessa linha Start é o Invert Air, tá? Esse, diferentemente do Invert Air Gel, ele não tem aplicação de gel. Então é o forro que a gente recomenda aí até umas quatro horas de pedalada, tá? E esse é o bretel masculino. Pra linha masculino a gente vai ter bretel, bermuda e calça. Para a linha feminina a gente vai ter bermuda, calça e short, que é um pouquinho mais curto, tá? Não vai ter o bretel feminino. Com diversas opções de cores que conversam com a parte de cima, tá? E uma parada bacana, galera, é essa barra dobrada, né? Assim como, já falei lá na linha, vocês assistiram, lá no lançamento da linha Performance, linha Endurance, elas não dobram, né? Elas não ficam enrolando aqui na parte de baixo na perna. Porque ela é dobrada e ela tem um pouco mais de compressão. É bem bacana essa barra. É isso aí. E também vale dizer que a alça é cortada a laser, micro perfurada, né? Dá um maior conforto e respirabilidade. Então, um produto de entrada, que assim, no caso da parte de baixo, né? É um produto que é o melhor custo-benefício, né? Se você for pra lá pra analisar, né? Ó, galera, e pra mulherada que prefere uma bermuda um pouco mais curta, por quê? E, Herbert, eu já ouvi isso muito da mulherada, porque às vezes usa uma saia um pouco mais curta e tal, e não quer que fique aparecendo aquelas duas cores do queimado, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre esse produto aqui, Léo. É, o short, geralmente é uma preferência mesmo do público feminino, né? Mas mesmo assim, ele é ergonomicamente construído. Então, por mais que seja uma peça curta, você não vai ter nenhum desconforto dele estar saindo do lugar, né? Tem a barra dupla, e no caso desse short aqui, da linha feminina, as barras têm opções de cores. Nós temos preto, nós temos turquesa, pink, né? E lilás. Então, são peças que vão combinar bem aí com a parte de cima da linha Start. O tecido também é o mesmo opaco? Sim, alta compressão, 100% de opacidade e zero transparência, né? Então, isso é uma preocupação das mulheres, que às vezes acaba colocando uma calça, colocando uma bermuda, um short, e acaba ficando transparente, principalmente à noite, que elas saem pedalar e sai a lanterna da bike atrás e acaba deixando ser transparente. Esse é um ponto legal de falar que, além de ter refletivos aqui nos dois lados, você tem o da Free Force aqui, que é do lado esquerdo, né? É justamente o lado onde você vai ter mais situações de luz, né? Então, é isso aí, galera. Linha Start, lançamento da Free Force. Tem no site da Free Force já, Léo? Sim. A linha Start você vai encontrar no nosso site e também nas melhores bike shops do país, né? Então, hoje você encontra aí nas grandes bike shops, tem o pessoal que é nosso parceiro da Dias Bike, tem o pessoal da Via Express, também vende, acredito, no site deles, e direto no site da Free Force. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da Free Force. Envia para todo o Brasil? Sim, enviamos para todo o Brasil. Todo o Brasil. É só entrar ali e já adquirir sua nova peça Start aí. Está incrível esses lançamentos. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Quer despedir do pessoal, Léo? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E espero que o público goste aí da nova coleção, porque realmente foi feita com muito carinho. E assim, já quero convidar vocês, Vale Europeu. Já ouviu falar no Vale Europeu? Então, quando for pedalar lá no Vale Europeu, tem a loja Free Force. Onde fica a loja, Léo? É, na verdade, lá em Pomerode, que faz parte do circuito Vale Europeu em Santa Catarina, você tem a fábrica da Free Force. Então, existe ali toda uma experiência dentro da fábrica, né? Mas também nós temos a loja de fábrica. Fica lá em Pomerode. É bem no centro de Pomerode, não tem como errar. Então, galera, é isso aí. Foi no Vale Europeu, dá uma passadinha lá. Conhece todos os produtos. Está bem bacana toda a linha Free Force. Valeu, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. E até mais! E até mais! E até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!